A todos que acompanham nossos vídeos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cristin do canal Natureza em Destaque. Como vocês podem ver aí, várias cidades do nosso Nordeste Brasileiro foram banhadas por chuva ontem à noite. Eu vou lá atrás. Eu vou lá atrás. Eu vou lá atrás. Eu vou lá atrás.